O vereador José Maria, nós temos visto e ouvido as reivindicações do município que não param, são das mesmas de muito tempo. Falta de condições de manuseio, de iluminação, de troca de lâmpadas, as ruas intrafegáveis, lixos ainda a perder de vista. Como é que o senhor vê, já que disseram que tinha um caminhão de lixo que daria suporte e de um caminhão de iluminação pública, mas nada mudou. A narrativa é a mesma, vereador? Então, Guerra, eu não sei o que é que acontece, que na realidade entra secretário, sai secretário. Nós estamos hoje no sexto ou sétimo secretário de obra do município que quer assumir a pasta. Eu acho que é muito, né, numa gestão, trocar tanto de titular de uma pasta. Isso, ninguém tem tempo de trabalhar direito, ninguém tem tempo de desenvolver um plano, qualquer coisa assim. Tendo em vista que o troca-troca é corriqueiro. E aí, o que a gente vê são reclamações. Nós tivemos um problema sério de iluminação, onde a maior parte do nosso município era as escuras. E a promessa que tinha era, não, está chegando um caminhão guincho, que é para levantar lá o pessoal e fazer o trabalho com segurança e tal. O tão sonhado caminhão chegou. Mas o trabalho é tão devagar, Guerra, é tão lento, que a gente quase não vê mudança. Então, é difícil da gente... Não, agora sim, agora a gente vê alguém trabalhando, a gente vê o pessoal trocando algumas lâmpadas, mas é muito lento o trabalho. E a população tem pressa, a população quer ver resultados. Quanto ao caminhão lixeiro, Guerra, parece que a gente pode ter dez caminhões lixeiros. A demanda do lixo vai ser a mesma, a problemática do lixo vai ser a mesma. Porque, ah, não, o caminhão está quebrado, o caminhão está não sei o que, mas o caminhão chegou. A gente vê por aí o caminhão já está totalmente restaurado. Aí, segundo informações, tem um caminhão alugado também, são dois, mas a problemática do lixo continua a mesma. A gente não tem lixeiro, a gente tem um lixo pela beira das ruas, a gente tem uma cidade largada. E aí, então, fica difícil. A população, volta a dizer, tem pressa e pede socorro. Agora, a resposta da gestão é muito lenta. Nós temos exemplo de outros municípios próximos, que é a Epitá-Solândia, que tem tratado o cidadão quanto cidadão. Mas, Epitá-Solândia, parece que falta alguma coisa. Qual seria, no seu ponto de vista, o que falta para se ter uma atuação melhor em várias áreas? Falta a conscientização dos gestores que são eleitos pelo município. A conscientização de que, quando você é eleito, quando você põe o seu nome à vida pública, quando você concorre a uma eleição de prefeito no município, você, quando passa a eleição, no outro dia, você é prefeito de todos. Você não tem que ter distinção de quem votou em você, de quem não votou em você. Você, quando é eleito, é prefeito de todos. E aí, você tem que ter a distinção de que você foi eleito para ser um funcionário do povo. Aí o prefeito, quando está fazendo campanha, todo mundo é bonzinho, vai lá e tal. Depois que ganha, aí fecha o gabinete. Expulsa a categoria de dentro do gabinete. Expulsa as pessoas. Não recebo esse, eu não recebo aquele. Eu não recebo a vereadorzinha igual esse, fulano e tal. Aí eu não recebo. Eu não recebo nem ele, quanto mais alguém que ele manda. Então, enquanto nós tivermos gestores que pensam dessa forma, nós só temos a regrediga. Só temos a regredir. Gestor, ele tem que ter a cabeça aberta e saber que ele é gestor de todos. De todos, sem exceção. Não é porque tem uma rua que mora no vereador, que é da base contrária, que aquela rua não vai ser arrumada. Não, mas isso nós não podemos nem falar do nosso gestor, que ele não arruma nem a dos vereadores de oposição, nem da situação. Aí eu aviso que todo vereador aqui mora numa rua de buracada. A dos seus que moram nos bairros nobres. Mas o restante, até a da base. Então, não dá nem para dizer que ele não atende porque não é vereador da base. Tendo indígena que é o da base, é o da posição, tudo está na minha situação hoje.